Vamos começar entendendo como que se dá o processo da psicossomatização, porque hoje eu quero falar para vocês sobre causas emocionais e espirituais das doenças, tá? Me perguntam muito, como espiritualista que sou, sou espiritualista, universalista e terapeuta, e as pessoas me perguntam muito, mas Marcelo, e metafísico, né? Me perguntam muito, Marcelo, como que funcionam, por exemplo, se todas as doenças têm causa emocional, como funcionam as doenças que o bebê já nasce com ela, doenças congênitas? Como se explica uma doença congênita se nós entendemos que toda doença tem carga emocional, né? E o bebê acabou de nascer e às vezes já nasce doente. Então vamos começar o programa explicando o lado espiritual dessa questão, vamos lá? Eu acho que é bem interessante. Depois eu vou continuar, como temos uma hora de programa, além de falar da parte espiritual, eu vou chegar na parte psicológica, que na verdade está tudo mesclado, né? E aí eu vou falar hoje ainda sobre os sistemas do corpo, como sistema urinário, digestivo, respiratório, circulatório, muscular, endócrino, imunológico. Vou falar dos sistemas e quais são os principais pontos de aprendizado na vida, ou o karma, desafio da tua vida, quando você adoece de alguma doença ligada aos órgãos desse sistema. Em outras palavras, cada sistema é o que eu chamo de a metafísica dos sistemas orgânicos. Cada sistema nos diz respeito a um tipo de qualidade ou dom da nossa personalidade e se nós estamos conseguindo, tendo sabedoria para lidar com isso ou não. Como que está o teu karma nesse aspecto? Está positivo ou está negativo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então uma visão ao mesmo tempo kármica, uma visão evolutiva e uma visão de autocura, claro, né? Mas entender que não só com o objetivo de suprimirmos, eliminarmos doenças, mas entender que as doenças nos ensinam, as doenças nos dizem alguma coisa, as doenças são mensagens do inconsciente. É importante entender isso, toda doença é uma mensagem do nosso inconsciente. Nenhuma doença acontece gratuitamente, nenhuma doença é por acaso, nenhuma doença é azar, nenhuma doença é castigo também, viu? Tirar essa visão religiosa, seja ela católica, seja cardecista, seja o que for, nenhuma doença é programada, nem como castigo, nem como necessidade de se pagar algum karma. Não existe isso. Nós nascemos para sermos saudáveis. Se não estamos saudáveis é porque existe algum desequilíbrio emocional, psíquico, profundo, que está no inconsciente e está vindo à tona através da doença. A doença é o grande termômetro do que está acontecendo conosco emocionalmente. E como eu tenho dito já aqui em outros programas até, toda doença não deixa de ser o início da cura do processo. Toda doença é o início da, né, você está ali transpirando alguma emoção quando você fica doente. Então o corpo não está, na verdade, você não está perdendo alguma coisa. Você está, na verdade, começando a promover um trabalho de catarse, de um expurgo da doença, que é uma carga emocional inconsciente potente, né? Uma carga muito potente do nosso inconsciente. Então vamos lá entender melhor a primeira parte espiritual que envolve a somatização das doenças, tá? E aí que eu falei daquela pergunta que me fazem muito sobre as crianças, né? Os bebês que nascem doentes, por que isso acontece se nós somatizamos doenças por causas emocionais? Sem exceção, sem exceção. Veja só, nós quando... Para poder explicar o nascimento e possíveis doenças, eu vou explicar a morte, para você entender uma questão importante. Quando nós morremos do corpo físico, o nosso corpo físico, ele é descartado, mas uma parte da energia densa, que é do corpo etérico, o corpo energético, ele é feito para cada encarnação. Então, você só tem um corpo energético, porque você está encarnado. O corpo energético não é necessário para os seres desencarnados. Nos seres desencarnados, vivem muito bem, obrigado, com o corpo astral e o corpo mental. Não precisam do corpo etérico. O corpo etérico é aquele mais denso, que ele é formado, eu já expliquei isso aqui em outros programas, onde falei sobre reencarnação. Mas para quem não sabe, vou dar uma palinha rápida. Quando você vai reencarnar, alguns meses antes da concepção, do primeiro dia da gravidez da sua mãe, você começa a concentrar a energia densa, ou seja, o corpo energético é formado antes do corpo físico, ok? O corpo energético, ele é formado antes do corpo físico e ele vai preparando, na verdade, junto com o corpo astral, a formação, a modelagem, a modelagem do corpo físico. E as células vão se desenvolvendo de acordo com aquele modelo astral e etérico. Então, na verdade, o corpo etérico é o que vai permanecer você reencarnado. É o corpo denso que é intermediário entre o astral e o físico, compreende? Ou seja, o corpo energético, feito de chakras, ele é composto de uma energia ligada à natureza etérica, os quatro elementos, a energia do ar, da água, da terra, do fogo. Ele é feito do prana, ele é feito dessa energia vital. E essa energia vital, portanto, ela compõe o corpo etérico que liga, como eu disse, o corpo astral ao corpo físico, ok? Esse corpo etérico, quando a pessoa desencarna e ela tem muitos apegos por sofrimento, por, sei lá, qualquer motivo que seja, que a pessoa seja muito apegada ainda à última encarnação, ela não libera completamente. Pode ser trauma, pode ser sofrimento até mesmo por doenças, mas normalmente são causas. Se são doenças mesmo das outras vidas, eram causas emocionais também. E a pessoa desencarna e não supera razoavelmente, né? Ela não supera nem razoavelmente a carga negativa densa desse corpo etérico. O que vai acontecer? A pessoa passa um período no astral, ela vai tentar se libertar daquela energia densa da última encarnação que ela teve, mas nem tudo ela elimina. Então, quando ela vai reencarnar de novo, se ela não passar pela eliminação completa dessas energias, a eliminação completa chamamos de segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo físico e a segunda morte é a morte do corpo etérico. Se a pessoa não passou pela morte do corpo etérico, ela reencarna, mas ela leva para a próxima encarnação estigmas, que são registros inconscientes e etéricos das doenças das outras vidas.